E saiu o confronto agora do grupo da Champions League, o sorteio que definiu os grupos aí dos times que estarão brigando por mais esse troféu lindo, bonito aí, a orelhuda. Bem, é só para mostrar para vocês um aperitivo, vai ter Messi, Cristiano Ronaldo, isso quer dizer que vai ter Barcelona e Juventus, não é isso, isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de delongas, eu vou botar na tela a tabelinha para você, então, olho na tela que lá vem a tabela da Champions League, aí temporada 2020 e 2021. Transcrição e Legendas Pedro Negri